Seus companheiros e minhas companheiras, vamos ter nessa próxima sexta-feira, com toda certeza, com toda vontade política, a maior vitória dos trabalhadores, que vai ser a grande greve no Brasil contra a reforma da Previdência. Contamos com você. O governo Bolsonaro levou mais de 15 milhões de trabalhadores ao desemprego, ter destruído famílias, jovens, esperanças e sonhos do nosso Brasil. A nossa arma é a greve, é a luta. Vamos barrar a reforma da Previdência e vamos, no dia 14, na sexta-feira, realizar um grande arco na Avenida Guararapos. Contamos com você para reforçar nossa luta. Pela vitória dos trabalhadores, a greve geral. O Diaof blijaron com você para reforçar nossa luta. 일, no dia 15, na sexta-feira, фотограф junior. O dia até afeira da 1987, tudo orenched de gl cure. Adam, tem que dizer, olha a família da Caixa. Antônio In A scri hitting, olha a compelling tecnologia e nove alpha. Antônio In